Posteriormente ele fez uma falta para o Amarelo e foi expulso, mas se o Lúcio, que agrediu o meu jogador no primeiro tempo, tivesse sido expulso naquele momento, o Fortaleza teria ficado com menos um. Posteriormente, vários lances de agressão do Fortaleza ele deixa seguir. Então eu acho que tem muita passividade quando precisa punir o grande jogando na capital. Mas isso é o que a gente pensa. É só a minha opinião. E o jogo hoje, acima de tudo, a gente precisava dessa vitória para dar um passo muito importante em relação à classificação. A gente fica feliz por mais ou menos ter conseguido o resultado. O jogo é difícil, apertado. A equipe no primeiro tempo oscilou muito. A gente conseguiu o mais difícil, que é fazer o gol no começo. Depois a gente deixou de jogar. E no segundo tempo o Icaza estava se atirando e proporcionando o contra-ataque. Um pouquinho mais de capricho. Até aí eu tive uma situação, né, que eu saí frente a frente com um goleiro ali. A gente poderia ter matado e ter dado uma tranquilidade maior a mais. Pela responsabilidade do jogo, o adversário difícil. Eu acho que valeu os três pontos. Agora vamos comemorar hoje, mas já começar a pensar que terça-feira tem mais. Já com o futebol torcedor para que possa estar mais votado do que hoje para incentivar aí. Para a gente conseguir a primeira vitória aí na Copa Nordeste. E a vitória correr, dar uma moral maior para a equipe. No meio de semana, e agora eu estava no estádio hoje. Não tem jeito, vai ser que não. A gente está trabalhando. Acho que tive uma oportunidade boa ali para ter feito o gol. Uma jogada de filtração, que era o tipo de jogada que poderia quebrar a barreira que eles estavam armando, né. Às vezes que a gente usou esse tipo de situação, a gente perdeu situações. Feliz, feliz pelo resultado, pela semana muito proveitosa que a gente teve, né. Muito diferente do que a gente começou a outra semana, né. Terminando essa de uma forma muito positiva. Parabéns para todo mundo, para o torcedor que cresceu em confiança, que compareceu. E a gente já convoca novamente para terça-feira. Parabéns para toda a equipe aí pelo grande resultado. A estreia foi no jogo do meio de semana, né. E hoje no campeonato estadual, já fazendo um gol. Muito importante. Graças a Deus aí, isso demonstra aí pelo empenho, pela expectativa, pela luta, a entrega de todo mundo. Isso me fortaleceu cada vez mais aí, para poder desfrutar aquilo que eu estava fazendo durante o meu pensamento. Nessa temporada aí vai ser muito importante a gente trabalhar dessa maneira, para contiver a oportunidade de a gente botar ela para dentro. A bola não estava chegando redonda por lá, ou o senhor, como é que foi? Não, não estou entendendo. A bola não chegou tão redonda como você esperava? Não, não. Para mim ficou boa. Para mim ficou boa. Nós somos uma licuinha da área. Do jeito que ela veio, nós temos que saber ter um bom domínio e botar ela para dentro. E o importante é nós se virar e fazer aquilo que vem fazendo de melhor. Então, eu saí porque meus companheiros estavam marcando muito longe e eu quis dar uma ajudada um pouco ali para poder facilitar também e sair no contra-ataque. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Tivemos várias oportunidades ali de poder me pifar novamente e outros companheiros para sair com a vitória mais tranquila. E, felizmente, estamos passando um pouquinho aí de desespero. No jogo, a gente jogou uma boa partida, né? A gente também não pode jogar fora todo jogo que a gente fez, né? Um lance acabou sendo decisivo, né? Acabou nos fazendo tomar o gol e, felizmente, a gente pagou por isso. Mas, também, em alguns momentos do jogo, lógico, teve influência, sim, da arbitragem, né? Deveria ter sido marcado o pênalti no Nube. Não estamos aqui para ficar lamentando, mas quem viu o jogo sabe que um lance daquele, de repente, num gol de empate de pênalti, daqui a altura do jogo, colocaria a gente de volta no jogo. Então, agora é a gente trabalhar e quarta-feira tem mais um leão para a gente matar em casa. Obrigado, Trey. Agora o Rodrigo está de fora da próxima partida, mais uma vez. Ele que entrou, entrou bem, o que melhorou bastante, mas agora já vai ficar de fora da próxima partida, né? Ah, sem dúvida. O Rodrigo é um grande jogador da nossa equipe, né? É decisivo, nos é bastante importante, mas a gente tem jogadores, né? Para suprir, a gente tem que ter a consciência que o grupo tem que ser forte, né? Se a gente quer chegar mais longe do campeonato, nas fases finais, um time ganha jogo e um grupo ganha campeonato. Então, com o pé no chão, a gente segue. Lógico, vamos sentir falta do Rodrigo, sim, é um grande jogador, mas temos jogadores para suprir a ausência dele. Sem dúvida nenhuma que a gente possa fazer um grande jogo quarta-feira e voltar a vencer.